Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada pelo carinho, pela receptividade, por saírem da casa de vocês numa tarde de sábado calorosa pra assumir a esta candidatura, a esta campanha que tem como preocupação e prioridade o debate sobre as mulheres, o debate sobre as minorias, o debate sobre a comunidade LGBTQIA+, o povo negro, o povo de terreiro, o povo periférico, as mulheres evangélicas, as mulheres no campo, este é o momento de construirmos e consolidarmos junto com Guilherme Boulos e Marta o projeto de São Paulo que queremos e o projeto de São Paulo que precisamos e merecemos. A cidade de São Paulo pode e será muito melhor do que vem sendo nos últimos anos, representada por uma corda elitista que não sente a dor que as pessoas de verdade sentem, que não tem capacidade de representar a luta e o interesse do povo. A cidade de São Paulo tem a possibilidade de crescer, de avançar, de sonhar e de colocar na sua centralidade o debate das mulheres e os debates das mulheres são um debate de equidade, o debate que as mulheres estão promovendo na sociedade é um debate de justiça social, é um debate de comida na mesa, é um debate de igualdade salarial, é um debate de vaga na creche, de vaga na escola, de transporte público no bairro, de acesso à saúde, de acesso aos direitos sexuais reprodutivos, de acesso a uma série de questões que são negadas por uma sociedade misógena, patriarcal, que insiste em odiar as mulheres e não importa quais mulheres sejam essas, todas as mulheres são odiadas em uma sociedade organizada pelo patriarcado. É claro que as mulheres negras no extremo da periferia sofrem mais do que as mulheres brancas, as mulheres transexuais e travestis, as mulheres trabalhadoras domésticas, as mulheres no campo, essas mulheres são marcadas por outros demarcadores de opressão e neste sábado nós temos um compromisso, o compromisso de colocarmos a nossa digital, a nossa marca e a nossa mão na construção do programa de Guilherme Boulos e Marta para a cidade de São Paulo, que não é um programa para as mulheres. Não é uma candidatura, uma campanha que se organiza para pensar para as mulheres. É uma campanha que se organiza com as mulheres, junto das mulheres, as mulheres sendo protagonistas, as mulheres colocando as suas demandas nas mesas, as mulheres dizendo qual é o desafio dentro da escola, qual é o desafio na questão da moradia, qual é o desafio na questão da maternidade, da creche, do posto de saúde. Essa é a política que nós acreditamos e essa é a política que queremos construir e a qual Guilherme Mata vem conduzindo para que tenhamos uma São Paulo não só feliz, mas uma São Paulo feminina. Porque aquelas mulheres que por algum motivo não se identificam com o feminismo, porque não o conhecem na sua essência, também serão muito bem-vindas. Porque a nossa política não é de caça, não é de truco, é uma política para todas, é uma política que chega nas poucas, é uma política para mudar a realidade de um povo e o rumo de uma história. As mulheres sempre foram, na sociedade, um pilar fundamental. Recentemente nós passamos pela pandemia e nós vimos a atuação exemplar e essencial das mulheres em todas as áreas. Desde dentro dos hospitais, com as médicas e enfermeiras, mas as professoras, as mulheres em casa, as mulheres que não pararam de trabalhar, as mulheres, Guilherme, são capazes de resolver os problemas da humanidade. As mulheres são capazes de dar respostas essenciais e estruturais e ampliar o olhar que talvez os homens não consigam enxergar. Então, por isso, tão acertadamente, você sempre quis que estivesse ao seu lado uma mulher. Tinha muitos bons nomes à sua disposição, escolheu o nome de Marta, que foi uma prefeita exemplar na cidade de São Paulo, citada com feitos históricos para a população mais pobre, para populações mais afastadas. E é sobre isso, é sobre unirmos esforços, é sobre unirmos gozes, é sobre unirmos bandeiras, territórios, pessoas, para dizer que São Paulo é feminina, São Paulo é plural, São Paulo é diversa. E São Paulo já não suporta mais a política de ódio, de violência, de fome, de extermínio, de precarização que está colocada na gestão Nunes e na gestão Tarcísio. Nós queremos inovação, nós queremos mudança, nós queremos radicalização. Uma radicalização, uma radicalidade que dialoga, uma radicalidade que vai nas bases, uma radicalidade que não é a radicalidade mentirosa que muitas vezes querem colocar e aclopar a imagem de Guilherme ou a imagem do pessoal. Nós queremos sim um projeto radical, mas nós queremos um projeto radical dentro das linhas da política, um projeto radical que dialogue, um projeto radical que consiga falar com todas as frentes e consiga extrair aquilo que há de melhor. Para isso, nós precisamos de união. Para isso, nós precisamos de espírito de guerra, de espírito de luta, de espírito de coragem. E alguém citava aqui os fatos históricos deste país? O Brasil que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. O Brasil que segue sendo o primeiro país do mundo que ainda mais mata mulheres transexuais e travestis. O Brasil que bate recordes em feminicídio, em violência doméstica, em abuso contra crianças e adolescentes. Mas este Brasil da dor, este Brasil da luta, este Brasil marcado por sangue e suor, também é o Brasil que nos ensinou a sermos resilientes, a termos garra, coragem, não desanimar e não desistir diante das dificuldades. Até porque, para grande parte de nós, a desistência não é uma opção. Desistir não é uma possibilidade. Mesmo no mais precário de nossas vidas, nós sempre precisamos continuar, persistir, insistir, perseverar e acreditar que podíamos, sim, mudar e transformar as realidades. Nós sabemos que ganhar as eleições na capital não é uma tarefa fácil. E ninguém diz que seria. O próprio Guilherme sabe de todos os desafios que nós temos. Mas eu tenho certeza, convicção absoluta, que nós temos todos os instrumentos necessários nas nossas mãos para chegarmos ao dia da eleição, celebrando a mudança, a vitória e a transformação para o Brasil de São Paulo. E para que isso aconteça, para que isso aconteça, cada uma das mulheres e dos homens que se encontram aqui, porque é importante lembrar aos homens também, a luta das mulheres e a luta por uma sociedade melhor para as mulheres, não é uma luta que exclui os homens, não é uma luta que os homens não podem participar, não é uma luta que os homens não podem se somar. Muito pelo contrário, os homens são muito bem-vindos à luta das mulheres. Os homens precisam colocar as mãos na luta das mulheres, porque o feminicídio não é responsabilidade das mulheres. A desigualdade salarial não é responsabilidade das mulheres. O abuso, o estupro, a violência não é responsabilidade das mulheres. Então, homens, não se sintam afastados, se sintam convidados. Porque eu tenho certeza absoluta que uma sociedade onde as mulheres são emunicipadas, onde as mulheres têm condições dignas de trabalho, de moradia, de escolaridade, têm os seus corpos e os seus direitos preservados, essa sociedade será boa para vocês também. E com isso eu digo que este é o desafio que temos, de cada homem e cada mulher voltar para o seu bairro, para o seu território, para as suas redes sociais e que nós possamos usar essa estrutura, que é a estrutura humana, a estrutura da certeza da mudança contra a estrutura das máquinas, a estrutura do poderio, a estrutura do dinheiro. E que todos nós sejamos agentes de transformação e da construção da candidatura e do projeto de poder político que queremos para a cidade de São Paulo. Que é um projeto que tem a nossa cara. Que é um projeto com o qual nós possamos nos identificar. Que é um projeto que represente a luta histórica das mulheres, que seja construído e pensado junto com as mulheres e todas as mulheres, sem nenhuma mulher ficar para trás. Porque para uma avançar, outra não precisa retroceder. E a Audrey Lorde tem uma fala muito bonita, um trecho que ela diz, que não serei livre enquanto algumas de minhas irmãs estiverem acorrentadas. Que todas as lutas das mulheres possam ser colocadas na centralidade. Que as mulheres sejam vistas, que as mulheres sejam ouvidas, que as mulheres sejam respeitadas, que as mulheres sejam protagonistas do projeto político que nós acreditamos. E que as mulheres parem de ser uma exceção na política, para quem sabe nós consigamos frear a violência política de gênero. Que as mulheres parem de ter que continuar discutindo e debatendo a obviabilidade e possamos começar a debater e a discutir outras pautas. As mulheres brasileiras têm um projeto de poder. As mulheres brasileiras sabem quais são os caminhos que querem percorrer. A única problema é que nossas trajetórias e nossas jornadas são marcadas pela desigualdade, pela violência, pela brutalidade, pela necessidade de abandonar os nossos sonhos e os nossos planos para cuidar dos nossos filhos, porque nos tornamos mães solo, muito jovens, para enfrentar todos os obstáculos que são impostos a nós pelo simples fato de sermos mulheres na sociedade. Acho que o meu tempo está se esgotando, mas queria dizer, já para encerrar, tem muita coisa ainda para ser construída. Nós estamos só no comecinho dessa que é a pré-candidatura de Guilherme Poulos e Marta Prefeita. Nós seguraremos uns nas mãos dos outros, acreditando que o poder popular, que o poder das massas, que o poder das bases é capaz de enfrentar o fascismo, o reacionarismo, o antidemocrático, que é aquilo que o candidato de Bolsonaro representa nas eleições. Nós destruímos Bolsonaro nas urnas e nós destruiremos também nas urnas em São Paulo o seu candidato, porque nem o Brasil e nem a cidade de São Paulo tem lugar ou espaço para fascismo, para mentioso, para corrupto. Nós queremos e sonharemos com a São Paulo, que as flores, que as mulheres, do povo paulista e do povo brasileiro tenhamos convicção, nos mantenhamos firmes, não será uma disputa fácil, já não está sendo, mas se eu perguntar para cada uma de vocês aqui, o que é que foi fácil nas nossas vidas? Dificuldade nós conhecemos e tiramos de letra. Esta é só mais uma das dificuldades, mas o que eles não contavam é com a nossa garra, com a nossa força, com a nossa coragem, com a nossa ousadia nas palavras de Carolina Maria de Jesus e com o nosso poder de mudança do nada, do zero. Com muito pouco nós conquistamos e fizemos muitas coisas e chegamos até aqui comigo sendo a primeira travesti, líder de bancada. Nós conseguiremos e construiremos marcos de amor, de paz, de civilidade, de direito, muitos maiores do que aqueles que nós conquistamos até aqui. Nos mantenhamos unidos, nos mantenhamos unidas e organizadas, saímos daqui com o compromisso de ser cabo eleitoral dessa candidatura que é a nossa candidatura, que é a candidatura que nos representa e que é a candidatura que nós queremos ver em São Paulo, que é o projeto político que nós acreditamos e defendemos. São Paulo pode e será melhor, maior, potente, transformada, radicalizada. É disso que eles têm medo. E enquanto eles têm medo, nós vamos para cima deles com toda a força, com toda a guerra e com toda a coragem. Sucesso, Guilherme, continuo sempre, 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 com que com as mulheres da cidade de São Paulo e com as mulheres do Brasil para que nós possamos construir um projeto de poder e um projeto de política importante na cidade de São Paulo. Muito obrigada, é a luta, é a rua Quanta gente se guarda dentro de um cara de C TYUTO Que a gente se guarda dentro de um cara de C que a gente se guarda dentro de um cara de C Rito, mais valor aí, por favor. Renan Tanque, a gente cantou.